Não tem lugar pra se esconder de si mesmo Por aqui só tem espelho Mas você é forte, né não? Hoje é seu dia de sorte, Jão Carro, dinheiro, fama e chandão Foi a droga que eu usei pra estraçalhar seu coração E fim de jogo, sem prorrogação Mais uma lote de dinheiro e você tá na minha mão Eu vou te comprar, hoje eu vou te comprar Todo mundo tem seu preço, vamos negociar Vou te comprar, hoje eu vou te comprar Todo mundo tem seu preço Vou te comprar, hoje eu vou te comprar Todo mundo tem seu preço, vamos negociar Vou te comprar, hoje eu vou te comprar Todo mundo tem seu preço Será, meu Deus, que eu tô ficando louco? Bota um flex, eu exaro o dia inteiro, ainda é pouco Colapso mental, matine sexual Tão velho em futebol, que belo casal Eu que já vi o Osama Pilar Nem de chapéu e de fivela E o próprio diabo de blusão e a barreta É o vermelho da bandeira, a faca da caveira Tanto faz Pois eu não tô a ver, hoje não é dia de feira Rapaz, vou te comprar, hoje eu vou te comprar Todo mundo tem seu preço, vamos negociar Vou te comprar, hoje eu vou te comprar Todo mundo tem seu preço Vou te comprar, hoje eu vou te comprar Todo mundo tem seu preço, vamos negociar Vou te comprar, hoje eu vou te comprar Todo mundo tem seu preço Alienação das massas Músicas, filmes, outdoors na praça Fanatismo religioso, preconceito etc e tal Você é o que você vê, ouve, come e lê Enquanto mais tempo eu consigo resistir aqui Se tudo que eu faço é lutar pra não cair O povo pagando a conta da foto e dos mensalão Aí depois você vai me dizer que não é por falta de opção Mas o povo aplaudiu quando surgiu mais um guerreiro Enquanto no seu gabinete ele encontrava o dinheiro Eles querem te vender Muitos querem se corromper Me diz qual é o seu preço que tem valor pra você Vou te comprar, hoje eu vou te comprar Todo mundo tem seu preço, vamos negociar Vou te comprar, hoje eu vou te comprar Todo mundo tem seu preço